Eu fiz uma canção pra ela, só que ela não gostou Da parte que eu falava de amor E disse que tá tão de boa, não quer compromisso com ninguém Eu sei que eu nunca levei nada a sério Mas eu gosto de você, então tá tudo bem Ela me diz que tá tão de boa, só quer beijar na boca Eu nunca levei nada a sério, mas é sério, te quero sem roupa Canto pra você meu sentimento mais intenso E cada letra desse verso é o universo pela vista minha A madura de moleque piranha Quebrou no dia em que eu beijei você naquela praça Pra acender tal realidade, a gente se envolvendo Peça a Deus pra que entenda o que eu tô querendo dizer Fica comigo Fica comigo Fica comigo amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Eu fiz uma canção pra ela, só que ela não gostou Da parte que eu falava de amor E diz que tá tão de boa, não quer compromisso com ninguém Eu sei que nunca levei nada a sério Mas eu gosto de você, então tá tudo bem Ela me diz que tá tão de boa, só quer beijar na boca Eu nunca levei nada a sério, mas é sério, te quero sem roupa Canto pra você meu sentimento mais intenso Cada letra desse verso é o universo pela vista A minha armadura de moleque piranha Quebrou no dia em que eu beijei você naquela praça Transcendental realidade, a gente se envolvendo Peça a Deus pra que entenda o que eu tô querendo dizer Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo amor Fica comigo Fica comigo Fica comigo amor Se você quiser partir Eu não vou impedir Mas se você quiser ficar Tem uma rede pra gente dormir É só você dizer que sim Fica comigo 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 Fica comigo